Opa, salve salve pessoal, estou aqui gravando um áudio por cima do vídeo Esse vídeo é para estar mostrando minha conta atual para vocês E não vou estar falando nem todo o tempo do vídeo, não, está aí meu ID Eu quero mostrar, vou ter um deck bem interessante, bem assim, vocês vão achar bem diferente E sempre quis trazer esse tipo de deck, quem gostar e quiser confiar Eu vou estar mostrando uma parte do, quem ficar até no final, ali com a metade do vídeo Eu sei que parte é, eu estou mostrando deck E eu não vou fazendo é, depois eu posso estar mostrando os replays no próximo vídeo para vocês E está aí no ID quem quiser me adicionar para nós brincar nas lives Vale lembrar que a gente tem lives praticamente todos os dias, era todos os dias Mas um tempo para cá eu estou fazendo menos lives, mas eu quero estar voltando vivo Está aí meu código de amizade para ganhar esse deck muito top, né mano Para quem está iniciando a conta, isso é muito importante Peço para vocês desculpas pelo ventilador, no fundo Mas o valor incomoda, né mano, aí tem que ter o ventilador, peço para você desculpas Mas a gravação é feita no celular, né mano, e aí no PC a gente tem aquelas vantagens, né Mas se tem Deus a gente quiser mostrar algo, a gente consegue, ou por doação, alguém ajudando o canal Ou eu mesmo correndo atrás, né, que nem eu estou correndo atrás no vídeo aqui Porque seria mais fácil para mim, né Ganhar por doação, porque o que nós conseguirmos a gente já investe em outra coisa Mas Deus está no controle Está aí o deck, você se for adicionar ao meu ID, é isso aí De amigo, como foi mostrado já Você adicionando esse ID aí que eu mostrei, você vai ganhar esses IDs aqui que eu estou matando Né, e essas outras coisas aí Consegui uma sequência boa de vitórias, muitas vitórias com esse deck Que eu vou estar mostrando a vocês mais na frente Eu consegui muito fácil E decks, metas, eu dei muito trabalho mesmo Por causa da forma do deck E os caras parecem que ficavam meio sem acreditar Esse aí eu estava copiando aqui, mano Porque as amizades vai ficar aqui, sabe Aí eu copiei, porque eu pensei que eu não ia botar áudio E agora só uma música do fundo E aí eu achei melhor gravar um pedacinho do vídeo com áudio Para poder ficar interessante para vocês E uma parte do vídeo vai ser só música Mano, se inscrever, se inscrever no meu canal, né Eu sou bem simples, né Eu conheço o vídeo desde os primeiros lançamentos do vídeo Chegaram as novas cartas No Gaulim, no Macedô E outros formatos, né Eu sou daqueles caras que gostam do antigo formato Que era do Memory Field E você pode botar uma carta virada Isso que a Colômbia deveria trazer para o jogo Botar uma carta virada No modo de ataque E é como o jogo Eu não tenho isso, né Eu vou estar repetindo isso na live E em outras lives Ficar sempre repetindo até que chegar no ouvido deles Entendeu? Aí você ganha esse deck aqui E nesse deck que a gente ganha Tá aqui, ó Seria top, né Voltando àquilo que eu estava falando Seria top E você botar uma carta virada, né E o cara não vai saber que carta que você deixou virada Só quando ela caça, né Vou ativar essa alguma coisa Para desvirar ela Porque no formato que eu vi hoje, né O uso de formato antigo é muito top Isso se concorda comigo Se você poder botar uma carta virada para cima Virada para baixo Sem o cara saber que carta é O cara vai atacar uma carta forte sem querer E você pode usar aquele mistério Aquele medo naquela pessoa Quando o cara for atacar E aí você bota uma carta fraca Só para intimidar E o efeito vai ficar escondido na carta, né Mas você pode ativar Além do ataque Você pode ter o efeito da carta também O jogo seria mais dinâmico assim Tá aí as cartas Vem estendingas As cartas Eu vou ter umas cartas Diferentes Para quem quiser Está copiando aí Tá Essas já vem no deck Vocês vêm através do código E eu estou mostrando aí Bastante coisa aí Bastante carta aí Você pode conseguir E nessa conta Eu estou com uma gema Bem legal Uma gema Uma gema Não URL, né Que é a joia Mais importante do jogo Para quem não sabe Mas quem é antigo já sabe Eu estou querendo agitar 500 500 550 Porque eu estou Quero montar um deck zero aí Item deck Que pega muito URL SR A gente consegue mais fácil Que URL Mas é também Um item Um pouco mais Difícil de conseguir Mas a gente Vai conseguir fácil É isso aí Eu estou agitando Bastante também Eu tenho Nesse deck Eu estou usando Só duas Max 5 Uma Max 5 E uma da menina Lá Que leva efeito De monstro Achei bem interessante Usar assim Porque senão Você fica muito Assim Na minha opinião Eu acho que eu estava Um ou dois Max 5 Max 5 Ou 2 Porque 3 Já fica vindo Teve uma vez Que vem 3 demais 3 10 Max 5 E 2 menininhas Aí você Fica praticamente Sem como agir Numa batalha Numa batalha Então eu preferia Assim Eu tenho umas cartas Antigamente As pessoas usavam Nossas equipes Um pouco chatas Se o cara não destruir Essa trampa aqui Quem quiser copiar É só ir pausando Um momento Do vídeo E copiando Um da carta E só adicionando Adicionando Nesse deck Fica com uma pequena música Que eu creio Que aqui Eu já falei Mais da metade Do vídeo E tamo junto Aí Mais lives Aqui no canal Se inscreve Mano Se inscreve Aí E Tamo junto Aí Aqui no nosso canal Nós consideramos Ninguém Aqui Nosso canal É maior Que melhor Ou maior Isso é Certamente Que tem Algumas pessoas Que entendem mais Do jogo Mas cada um Tá disposto Os que frequentam Aqui no meu canal São gente boa Estão disposto Como é que fala Jesus Disposto A ajudar uns aos outros É uma coisa Que eu não aceito E indiferença No meu canal Todo mundo é igual Ninguém é mais Que ninguém E é isso Assim é o reino do céu Lá ninguém vai ser maior O único maior Vai ser Jesus Cristo Então acompanhe aí O restinho de mim Que tiver Tamo junto É novos Tchau 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 Tchau